Olá, seja muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem consigo, meu nome é Gil. Hoje vou dar continuidade aos comentários que tenho realizado sobre as empresas do PC20. É certo que na última semana tivemos, ou pelo menos nos últimos 15 dias, também tivemos aqui os mercados um bocadinho mais otimistas. Alguns títulos destacaram-se mais, possivelmente também a NOS, CTT, Mottingil, pelo lado positivo. A Farol também teve um comportamento, desde o meu último vídeo sobre o título, também teve aqui um desempenho bastante interessante. O título acabou por evoluir, desde o meu comentário, 46% neste movimento. Atualmente já não é um título tão interessante, atingiu o objetivo partilhado aqui na linha verde, 0,1850. Não fez aquele movimento que tinha idealizado, ele vira aqui esta área dos 0,1296, 0,1230 e posteriormente vira o objetivo. Acaba por ter logo o impacto, também é certo, tínhamos aqui o RSI na área de sobrevenda e teve aqui o impacto. Atualmente não é um título que tenha muito interesse, pelo menos na minha perspectiva, eu diria que ele vai ter aqui um período, muito possivelmente, de lateralização. Sabemos que temos então o RSI na área de sobrevenda ou de sobrecompra. Está aqui uma área em que já anteriormente tinha dado resistência, quando ele fez aqui um rompimento, reteste, resistência. Vem novamente, acabou por rejeitar, RSI também, criar aqui uma divergência, uma pequena divergência. E no entanto, a perspectiva é que ele venha aqui a lateralizar por algum tempo, tem a melhor definição. A ramada de investimentos é um título que poderá nas próximas sessões criar aqui um movimento mais otimista. Isto porque, após romper este anterior fundo, criar o ressalto, virei para esta área, ele tem contrariado o seu movimento de queda, tem sido mais lento, lateral, nas últimas sessões. Eu diria que o título poderá, bem, nas próximas sessões, criar aqui um impacto para a área de 9.70, no máximo de 10.10. Isto seria o cenário mais otimista. No entanto, ainda poderá, num cenário menos positivo, vir para a área dos 8.10, 7.90, já que, ao longo do tempo, ele tem contrariado o movimento mais forte de queda e vir para esta área que tenho aqui mencionado, na área dos 6.70. A empresa Redes Energéticas Nacionais acabaram por respeitar o anterior fundo, 2.32, 23, fazendo aqui um duplo fundo, reação em alta, rompe esta linha de tendência descendente, faz aqui uma correção complexa, lente. Houve aqui uma sessão de forte queda, também entrou o volume, há uma recuperação na área dos 2.38. A perspectiva ainda se mantém, o objetivo mais próximo está na área dos 2.50, 2.52, era já o objetivo partilhado anteriormente. No entanto, convém ter aqui algum cuidado, porque tivemos aqui este movimento com ausência de volume, não foi igual, quando desencandou este movimento ascendente, houve muito mais interesse em participar, no entanto, cria este rompimento, não há interesse para já. Por isso, seria interessante que houvesse um aparecimento muito mais volume aqui neste rompimento, neste movimento que pode vir aqui a desencandear a REN. Caso o título venha a rejeitar, tanto este anterior topo, ou mesmo vir para esta área, mas com ainda menos volume, podemos ter aqui um cenário um bocadinho mais complexo e menos positivo para o título. A SMAP acaba por, desde o último comentário, também fazer aqui um pequeno movimento impulsivo, na tentativa de ultrapassar as médias móveis. CAI veio aqui para a área que seria, ou que tinha mencionado que seria interessante observar aqui nesta área dos 14.80, salvo erro. Há aqui uma sessão que ele chegou a valorizar durante a sessão 5%, acaba por devolver mais de metade da sua valorização durante a sessão, fecha cá abaixo e continua-se o movimento de queda. Quando chegou na área do máximo histórico de 2015, nos 13.77, há novamente aqui uma reação com forte volume, no entanto, começa logo a corrigir nestas duas últimas sessões, também com forte volume. A expectativa, como já tinha mencionado, sabemos que o RSI também está na área sobre vendas e a expectativa é que ele venha a criar aqui uma possível reversão aqui nesta zona. Ele possa vir a cair, estabilizar e, posteriormente, criar aqui um movimento, ou pelo menos uma retração um bocadinho mais expressiva, que poderá ir até aos 16.30. Pelo menos é o objetivo que eu já tenho aqui mencionado, a verde, e num cenário mais otimista, caso ele venha a evoluir, muito possivelmente, para a área dos 19.67. Claro que este objetivo é uma perspectiva um bocadinho já a médio prazo. Para já, a curto prazo, está um próximo objetivo de 16.30, caso venha a confirmar aqui esta zona dos 13 euros por ação. A zona GSCPS não tem tido uma vida fácil nos últimos tempos, tem respeitado a área neutra que tinha aqui marcado, entre os 0.80 e os 0.88. Já mostrou esta área que tem servido de resistência. Tivemos aqui fortes quedas quando acabou de ultrapassar os 0.88. Tem vindo aqui a lateralizar. No entanto, a curto prazo, num cenário mais otimista, podemos ter aqui um impacto, novamente, para esta área dos 0.90, 0.88. Podemos ter aqui a falar do impacto na área dos 7 a 8%. Durante este percurso, começou aqui a criar, vamos aqui, esta linha de tendência, unindo este fundo, após o rompimento, unindo este extremo, novamente aqui, houve aqui um rompimento, mas cai, faz aqui um reteste e volta a cair. Por isso, a perspectiva é que, se ele vier aqui a respeitar aqui esta zona, criar aqui um impacto, novamente, caso não encontre aqui força, um cenário será ele vir fazer um duplo fundo nos 0.80 e começar a reagir. Caso não encontre força, então sim, poderá vir a área que já tinha mencionado, na área dos 0.76.50. A zona capital teve, na sua penúltima sessão, um movimento interessante, a valorizar 8%, 900 mil ações, e depois, no final da sessão, acaba por devolver grande parte desse movimento. Se traçarmos aqui uma linha de tendência, estava aqui a fazer o rompimento, estava também a querer ultrapassar o anterior topo, e poder vir a evoluir e aproximar-se aqui deste objetivo, na área dos 0.84.45. Chegou hoje 0.82 e acaba por devolver o seu movimento. Na última sessão também teve aqui uma recuperação, entrou também volume, não mostra força, colou-se aqui neste topo, e não mostra nada, não mostra a indefinição, não mostra grande interesse. Convém ter aqui algum cuidado, porque temos esta linha em formação, temos este topo, unindo estes dois topos, temos aqui alguma dificuldade. Embora a minha perspectiva é que o título ainda possa vir a atingir este objetivo, num cenário ainda mais otimista, no máximo dos máximos 0.88.50, e posteriormente fazer aqui uma correção. Por isso convém ter aqui algum cuidado a curto prazo. Ele está aqui a querer reverter, já fez aqui o rompimento, ou está a iniciar o rompimento das médias móveis, exponenciais 17 e 34 períodos. Vamos ver se ele terá força para se manter um bocadinho acima, dar espaço às médias móveis, poderem vir a evoluir. Ele fazer posteriormente, depois fazer aqui um rompimento, ou pelo menos um impacto um bocadinho mais expressivo, e posteriormente regressar à média móvel. A Navigator Company também, desde o último comentário, teve aqui um impacto. Não chegou aos 4.60, conforme tinha a expectativa. Corrige nos 4.48, começa logo a rejeitar e começa a fazer uma correção. Tinha mencionado que esta era uma área neutra. Acaba por romper um anterior fundo. Aproximou-se aqui numa área um bocadinho mais interessante, a curto prazo, que aqui na área dos 3.50 a 91, que anteriormente serviu de suporte, 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 suporte. Aproximou-se, lança este movimento ascendente. Atualmente, nos últimos dias, acabou por se aproximar. E tivemos aqui, na última sessão, uma sessão a valorizar na área dos 5%. Vemos que o oscilador está numa área de sobrevenda, e por isso esta zona poderá ser interessante a curto prazo para a Navigator Company. Ou o título vem a respeitar na próxima sessão e cria aqui um movimento impulsivo, ou pelo menos aqui uma ou duas sessões a valorizar, com forte valorização. Ou poderemos ter aqui ainda um movimento de queda, ele vir aqui a fazer um duplo fundo, ou um rompimento, e posteriormente vir a fazer aqui um ressalto mais expressivo, para a área dos 3.90 a 4 euros de poração. Podemos aqui já começar a tirar uma linha de tendência, um toque, dois, e quando fizer aqui o rompimento, já que temos aqui também o oscilador, a expectativa é que venha aqui a criar aqui um pullback um bocadinho mais expressivo. aqui para a zona dos 3,90 4 horas para ação se reduzirmos aqui o gráfico um bocadinho mais verificamos que esta era uma zona em que anteriormente resistência, resistência pateu aqui também um período acima cai, rejeita passou também a passar resistência, resistência aproximou-se, cria aqui um ressalto e por isso esta zona aqui para dar suporte ao título, criar aqui uma reação em alta chega assim ao final deste vídeo, desejo-te uma boa semana de training, tchau